Hello, guys! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos continuar a nossa aula. Peguem aí o book de vocês, por favor, na page 15, na página 15. Nós vamos começar a falar hoje, na sessão Reading Time, que é a sessão da nossa Comprehension Text, nós vamos falar sobre Body, Image and Self-Stand. Então, a nossa imagem do corpo e a nossa autoestima. Então, pensem aí em algumas palavras que vocês acham que são relacionadas com autoestima. Que palavras são essas? Vocês podem escrever aqui na frente algumas que vocês pensaram agora na número 1. Vocês podem escrever ou num post-it ou na frente mesmo. Aí, só algumas palavras que vêm à cabeça de vocês quando vocês ouvem a palavra autoestima. Na número 2, está perguntando quais são as palavras que são dessas palavras aqui que não são ou que não é relacionadas à autoestima. A gente tem a palavra high, que significa alto. Image, a imagem. Beauty, beleza. Feelings, sentimento. Low, baixo. Identity, identidade. Small, pequeno. Acceptance, que é aceitação. Qual é a palavra aí que não é ligada à autoestima? Vocês vão marcar o xizinho ou circular, tá bom? A palavra que não é relacionada, de acordo com o que vocês acham. Depois, na número 3, nós temos um artigo aqui que a gente vai ter que usá-lo para poder marcar, combinar as expressões aqui. Vamos ler o que fala nesse artigo. Body, image and self-esteem. Então, a nossa imagem do corpo e autoestima. Why are self-esteem and body image important? Por que essas duas coisas são importantes? Self-esteem is all about how much people value themselves. Body image is how someone feels about his or her own physical appearance. Então, autoestima é como que a pessoa se sente, como ela se valoriza, né? E body image, a imagem do corpo, é como a pessoa se sente sobre a sua própria aparência física. What influences a person's self-esteem? Qual a influência da autoestima em uma pessoa, né? Qual a influência que ela tem? The changes that come with poverty can affect how both girls and guys feel about themselves. Então, as mudanças que vêm com a puberdade podem afetar tanto os garotos como as garotas sobre eles mesmos. Então, alguns adolescentes, eles começam a comparar eles mesmos com algumas pessoas que estão ao redor deles ou com atores, celebridades, que eles podem ver em filme, televisão ou em revista. A vida da família também, às vezes, pode influenciar a autoestima de acordo com esse artigo. Tips for improving your body image. Então, dicas para melhorar a sua imagem do corpo. The first thing to do is recognize that your body is your own, no matter what shape, size or color it comes in. Então, a primeira coisa que você deve lembrar é que o seu corpo é seu, tá? No matter what shape, não importa qual a forma, né, que você tem, o tamanho ou a cor que você tem. E aí, de acordo com esse texto, nós vamos ter que ligar aqui as expressões. Body image. Body image, que é a imagem do seu corpo. Ela pode ligar com quem da segunda coluna? Meu valor. Realistic goals, que são objetivos realistas. Appearance, que é aparência. Ou influence, que é influência. Vocês vão marcar. E self-esteem. Auto-estima. Pode ligar com quem daqui? Media. Pode ligar com quem do lado de cá. E improving, que é melhorar. Pode ligar com quem desse lado. Depois, na sessão look it up. Como eu já fui traduzindo o texto junto com vocês, vocês já sabem algumas palavrinhas aqui, que essas palavrinhas aqui estão no texto, tá? Então, vocês vão colocar aqui o significado de cada uma dessas palavras, ok? Depois que vocês terminarem aqui, vocês vão para page 16, página 16. E aqui vocês vão fazer a number 3, 4, and 5. 3, 4, e 5. Então, na number 3, nós temos aqui duas criancinhas que são irmãos. E você vai ter que completar esse texto usando o verbo to be no passado, que é o was ou were, certo? E aí você tem que entender o contexto para saber se você vai usar em algum momento frases, o verbo to be na negativa. Vamos lá, então. These two kids are my brother and me. Então, essas duas crianças são meu irmão e eu. We, aí o verbo to be no passado agora. Very tall. Eles eram muito altos? Não eram. Então, você sabe que o verbo to be vai estar no passado. We weren't very tall as you can see. Nós não éramos muito altos, como você pode ver. Our hair. Como que você vai usar aí agora? Nosso cabelo. Nossos cabelos. Was or were. Você vai completando. Para I, eu uso o quê? Depois aqui, my brother, que é he. Você vai usar o quê aqui? Então, sempre você vai usar, tudo aqui você vai usar o verbo to be no passado. Ou was ou were. E dependendo do contexto onde você estiver, você vai usar na negativa também. Como foi o primeiro exemplo aqui que eu dei. Depois, continuando. Na número four, você vai escolher a opção correta. Entre wasn't, weren't ou was e were. Tá? Bem tranquilo de fazer. E a número cinco, como vocês já estudaram na aula passada, que é sobre roupas, vestuário, clothing. Então, vocês vão marcar qual a palavrinha aí que a imagem representa. A primeira. São boots. São heels. Heels é salto alto, tá galera? São sneakers. Ou são shoes. Ou são sapatos ou tênis. Sneaker, tênis e shoes, sapatos. Então, qual é a palavrinha que essa imagem aí tá representando? Você vai lá e vai marcar qual é a palavrinha. Right? So guys, we finished for today. Essas são as atividades que vocês vão fazer hoje, além da correção. Ok? See you. Então, vamos lá. Obrigado.